Olha, e uma mulher capotou o carro na avenida da FEB em Vázia Grande. No veículo estavam a filha e a neta de 4 anos de idade da motorista. O impacto foi tão grande que os pneus do carro ficaram pra cima. O Fernando Moreno esteve no local e mostra pra gente. Vamos ver. Quem estava conduzindo o veículo, essa senhora de vestido vermelho, que conversa com um dos GMs, ela chama-se Cleonice da Silva, tem 46 anos. Segundo ela, estava vindo de Cuiabá, estava indo pra casa, aqui em Vázia Grande. Dentro deste carro aqui, estava a dona Cleonice, a filha dela, essa que vocês veem aí, vestido florado aí, e mais a neta de 4 anos. E a gente imagina que o que salvou a neta de 4 anos foi justamente a cadeirinha, né? Cadeirinha, o bebê conforto aí, onde a menina estava sentada. E olha, vários acidentes têm acontecido, principalmente no período noturno, e esses acidentes, segundo informações, quando a gente chega pra perguntar àquelas pessoas que estão próximas o que ouviu e tudo mais, né? A gente tenta apurar alguma coisa, a maioria é bebida e o celular. A pessoa se distrai porque a febre do outro lado, sentido Vázia Grande, Cuiabá, a avenida está alta, né? A pista ficou alta e sem nenhuma proteção para o veículo. A pessoa se distrai e cai na vala. A gente chegou aqui, o corpo de bombeiros ainda estava tirando ela e a neta de dentro do veículo, bastante nervosa. E só depois que o bombeiro conseguiu retirá-los, que a gente começou a conversar com ela para fazer aquela entrevista para ver se havia algum indício de embriaguez. Perguntado para ela, ela disse que não. Porém, a gente aqui não conseguiu, até com o próprio médico do SAMU, constatar mais de um indício de embriaguez. Ela está bastante nervosa, ela se recusou a fazer o teste. A gente não viu mais de um indício. O único indício que a gente viu foi os olhos vermelhos, né? Ela disse que estava cansada, com sono, trabalhou o dia todo. E por esse motivo, a gente fez apenas a notificação. Ela assinou o termo de recusa do teste de etilômetro. E vocês ofereceram para ela fazer o teste? Foi oferecido o teste de etilômetro. Porém, a mesma recusou. Mediante a recusa, a gente fez a multa e recolheu a CNH para que o DETRAN possa abrir o processo administrativo e tomar as medidas administrativas cabíveis nessa situação. Vocês aqui perceberam também que ela recusou o atendimento do SAMU. Sim. Olhando a situação do veículo, a gente fica até espantado, né? Teve muita sorte de não sofrer nenhum ferimento. Ela saiu, logo depois que o bombeiro conseguiu abrir o carro, ela saiu bem, andando, tranquilamente, bastante nervosa, preocupada com a neta, né? A neta que foi mais difícil, que estava no bebê conforto, que foi firme, né? Não que nem o médico do SAMU disse que se não fosse o bebê conforto, a criança com certeza teria sofrido vários traumas. É morrido, né? Poderia, pela gravidade do acidente, ela bateu em três blocos de gelo aí antes de capotar o veículo. E graças ao bebê conforto aí, tudo tranquilo com a criança e com ela também. Tanto ela como a criança, nem o ferimento. Então, vocês atenderam, sei que hoje, só hoje, após a meia-noite, três acidentes. Todos aqui na FEB. Todos na FEB. E muitos deles por falta de atenção do motorista. Sim, o primeiro dele foi um que caiu próximo ali da nossa base, da guarda, quase em frente. Caiu no canteiro do VLT, um senhor chegando de viagem, né? Também não constou embriaguez, ele fez o teste. Porém, cansaço. Cansaço é um outro motivo de acidentes aqui na FEB, né? E a sinalização da FEB também, precária nesse ponto aí, né? Sim, principalmente aí, vocês estão vendo aí a escuridão. No caso desse senhor, que não conhecia, né? Veio de longe, de outro estado, né? Mas o mais grave é esse aí, né? Hoje, sim. Teve um motociclista também, bateu, né? Dormiu também. Dormiu e veio a colidir com um bloco aí de gelo. Por sorte, não sofreu maiores danos aí. As imagens estão Roberto Garcia e Fernando Moreno para o Cadê Neles.